Furacão 2000, sempre a número 1 do Brasil Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Amigo, eu sou um rasta e não vou te desmentir Eu vim pro baile funk pra poder me divertir Mas não votaria desse com o coração aberto Com os rasta agitando, esse baile é sucesso O ideal, amigo, era que todos fosse unidos Aquele vacilão que torna as coisas mais difíceis Mas não desista disso, vai em frente, meu amigo Para ver o vale bom, vale a pena o sacrifício Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Será que não percebe? Será que não tá vendo? A realidade do que tá acontecendo Se ainda não acredita, amigo, eu não me sinto mais O exemplo está aí, é só vê-la nos jornais As fotos são bem claras, nas primeiras páginas Infelizmente jovem e tirado pelas balas Por isso aproveite essa hora de lazer Pra continuar o vale, só depende de você por fim Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Quero mandar um alô para todas as galeras Que todas consideram citarem alguma delas O morro da jaqueira, igrejinha ali do parque Marimbão do Porto Novo, favela do Vila Laje Por isso eu lhe digo, por isso eu lhe falo O panqueiro sangue bom é sempre injustiçado Por isso na verdade quem avisa, amigo, é Eu sou o Rastabu, eu sou o Rastador, é Por isso na verdade quem avisa, amigo, é Eu sou o Rastabu, eu sou o Rastador, é Quero ver Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Amigo, eu sou o Rastar e não vou te desmentir Eu vim pro baile funk pra poder me divertir Mas não contrariado e se com o coração aberto Com o Rastar agitando, esse baile é sucesso O ideal, amigo, era que todos fosse unidos Aquele vacilão que torna as coisas mais difíceis Mas não desista disso, vai em frente, meu amigo Para vir, o vale bom, vale a pena o sacrifício Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Abram passagem, demorou formar o bondido Rastafari Será que não pensou?